E eles ainda continuam. O cara tá nervoso agora, mano. Nossa, ele tá nervoso. Vamos fazer isso aí de novo, velho. Começa de novo esse daí, por favor. Porque ele tá gravando. É muito, olha. Começa de novo esse daí, velho. Começa esse daí de novo. Porque eu me embolei. Essa aí vai... Pode zoar, viu? Tá devendo agora. Fala, jovem e tranquilo. Meu nome é William Portugal. Eu sou o Paulo Filho e no Garage Music World de hoje teremos o quê? CJ Ramone com música nova, disco novo. Pornomassacre também com disco novo. Teremos o quê, Paulinho? Rockin' the Thousand. Veja só na sequência. Você vai entender e o latino vai pôr na tela. Taca a vinheta aí, latino. O estagiário é o latino? É o latino. A hora chama de latino e a hora chama de Pikachu, tá ligado? Pikachu. Latino e Pikachu. Voz da consciência. Voz da consciência. Vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! Falando do CJ Ramone, agora no último dia 17, saiu o álbum novo dele, American Beauty. E o que você achou, Portugal? Um álbum um pouquinho mais pop, podemos dizer? Digamos assim, uma revisitação da fase mais pop do Ramones. Alguns elementos ali também mais tradicionais. O CJ ali, né, cara? Um cara bem mais tradicional. Tem muito o que mudar também no som do cara. Ele entrou no Ramones já numa fase não tão clássica, né? Ele já entrou mais no final ali da banda, lá pra 89, eu acho. Sim. Ele entrou, o Didi saiu, ele entrou. Então ele já pegou essa parte mais tranquila do Ramones, né? Sim, com certeza. Agora talvez ele tá nesse álbum aí meio que voltando a revisitar isso. Exatamente. American Beauty já saiu aí, você vai poder depois conferir aqui no link. E é o quarto disco, né? Solo dele. Depois que acabou os Ramones, aí ele formou outras bandas e... O último álbum tinha sido um pouquinho mais punk mesmo, né? Sim. Agora ele deu essa popizada no estilo. Confere um pedacinho do som aí então. Bom, esse daí foi o trechinho aí, né, cara, do disco dele. Da última vez ele veio aqui pro Brasil, fez tour aí com o Bombers, inclusive. Verdade. Praticamente um brasileiro. Sim. Praticamente um Hugh Jackman. E é isso aí, cara. Fica a expectativa se dessa vez ele volta aqui, se ele, né, vem nos visitar aqui mais uma vez. Se ele vir, com certeza você vai ficar sabendo, então fica ligado aí nas nossas próximas informações aí. E na sugestão de som da semana teremos aí uma novidade. Pornal Massacre, lançando o EP É O Que Me Resta. Os caras aí sempre são controversos, né, cara? Por bordar diversos assuntos aí de uma forma mais teatral, né? Sim. E aí, o que você acha aí, Paulinho? Então, eles estão aí com um som um pouquinho diferente, né, afinal, várias influências eles têm, então eles conseguem variar bastante aí, né, no que eles tocam, né? Eu achei até um pouco mais tranquilo, sabe o que eu posso dizer? É. Em relação ao último álbum, né? Tá um som mais, sei lá, podemos dizer assim, digestivo, né? Digestivo. Porque o som deles é pesado, então agora tá mais... Tá mais país de amor. Não que isso seja ruim, né? Como se J. Ramone também ficou mais leve, estamos falando de outra banda, inspirada em bandas de punk, que também deu... Exatamente. Foi aí pro outro caminho. A música, ela vai ser... é uma eternamente amorfosa, né, cara? Então, foi dar um massacre aí, está com essa nova fase, essa nova roupagem. E aí, confere aí, é o que me resta. Agora vai rolar um trechinho aí pra vocês. É. 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 Bom, e temos também um assunto, né Paulinho, mais um viral, que é o que nós amamos. Rock 1000, o que explica pra galera aí de casa o que é o Rock 1000? É, na verdade esse projeto começou há um bom tempo, né, a galera se juntando ali pra tocar, não sei quantas pessoas, a música de uma determinada banda. O que fez mais sucesso foi quando juntaram e fizeram a música do Foo Fighters, se eu não me engano, a gente não lembra qual que é a música, mas a gente acha que é Best of You, fica aí na verdade a música certa, cresceu, esse projeto cresceu, virou, tem lá um canal no YouTube, né, do projeto oficial, eles agora juntam mil pessoas mesmo pra tocar, por que que a gente tá falando disso? Porque recentemente fizeram Smell Like Spirits, né, acho que aí o hino do grunge ficou assim também, começou a se espalhar aí direto pelas páginas das redes sociais. O vídeo saiu aí, acho que se eu não me engano foi aproximado, ou foi no dia do aniversário do Canty Cobain, dia 20 de fevereiro agora. Cara, confere aí um pouquinho aí, ó. E é isso jovens, espero que vocês tenham gostado, se gostaram dá aquela curtidinha, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho, isso não garante que a notificação vai chegar, mas já ajuda. Já ajuda e, cara, acesse a nossa página lá no Facebook, curta, acompanhe as postagens diárias e também no Instagram também, que vai aparecer em algum lugar aqui na tela, sei lá onde. É isso aí. Se você tem banda, manda pro e-mail que tá aparecendo aqui na tela o seu material, release, tudo que você tiver na sua banda, manda, que provavelmente a gente vai mostrar ela aqui, divulgar ela aqui no programa, beleza? Valeu aí. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri